O Dia das Mães foi celebrado em Mariópolis com uma palestra motivacional organizada pelo Núcleo da Mulher Cooperada da Camisque. Mais de 100 agricultoras estiveram presentes na oportunidade, participando do encontro de valorização do papel da mulher no agronegócio. Para a coordenadora do Núcleo da Mulher Cooperada, Leandra Miglioranza, uma oportunidade poder retornar aos encontros presenciais, principalmente em data tão significativa como o Dia das Mães. Hoje, essa divisão do agro, que eu digo que não seja uma divisão, mas seja uma soma. A mulher veio hoje para somar junto ao seu esposo e para caminhar ao seu lado, para que o agro dentro da família cresça. Porque só existe o crescimento onde existe uma somatória, uma soma da força da mulher com a soma do homem, vem com a soma dos filhos. Tudo isso vem fortalecendo cada vez mais o agro, a propriedade e também o convívio familiar, que eu acredito que tenha se renovado muito com essa junção, que a gente pode dizer, da esposa com o marido e com os filhos. Rita de Bortoli, que integra o Núcleo da Mulher, acredita que o momento é para a celebração da vida, depois dos duros dias de isolamento pela pandemia de Covid-19. Um encontro que possibilita uma autoavaliação, reconhecendo os pontos fortes e as nossas necessidades de crescimento, para a gente continuar dando continuidade aos trabalhos que precisam ser realizados, tanto como mulher, como mãe, como empreendedora, como trabalhadora, como agricultora. Então é um encontro que é uma troca e ao mesmo tempo uma renovação. O palestrante Ney Almeida Guimarães destacou o trabalho realizado do meio cooperativista de valorização do papel da mulher agricultora. A vocação da cooperativa é uma vocação também educadora. E quando a cooperativa puxa esse bonde de trazer a mulher, celebrar o Dia das Mães, oportunizando uma palestra de formação, é muito importante. Afinal, a cooperativa tem mais do que a transação econômica. Ela tem também um aspecto educativo, ético, moral. E foi isso que hoje ela trouxe para essas mulheres refletirem.